Heyo gang, what's up? Recebam o nosso artista do mês As vezes Não precisamos de muito Amo com o bolso vazio Alegria não fugiu Clima do gueto tá fixo Tá tipo aquelas favelas do Brasil Meuda me viu e sorriu Deu dica que me curtiu Então lhe levei no meu bíblio e mostrei O mambo que ela nunca viu Tá ferrada, tá sabulá Meuda agora só tá sabulá Depois dela provar que ele mambo não vive Ela agora só tá sabulá Tá ferrada, tá sabulá Meuda agora só tá sabulá Depois dela provar que ele mambo não vive Ela agora só tá sabulá Artista do mês Feedback interativo We are again Monsta está de volta com 4 faixas musicais Lançadas em menos de um mês E eu compilei todas as músicas Para vos servir uma avaliação geral resumida Este é um vídeo que atende aos pedidos de muitas pessoas Então por favor façam explodir o botão de likes E é claro Vamos ao vídeo Não é novidade Todos já sabem quem é que bate no cat e na cidade Nenhum destes burros pulos entre os mentirosos com talento vai dizer a verdade Eu fiz um drill acerta nos atrás mas isso viram moda acerta nos mais tarde E desde aí me meteram na mira mas não me atingiram tava no miriade A receber pilha do meu sangue blood Mete o kit a contactar Em dom do hobbit é habit então fica apático aquilo que vocês acham drástico Se eu contasse o rap já me fez contar e iam querer me matar mais rápido Cala a boca foi o primeiro lançamento que marcou o regresso do monsta e a semelhança dos anteriores É um freestyle acompanhado de uma instrumentalização que lembra uma mistura eclética de elementos do drill E um vídeo simples que mistura variados cortes criativos em stop motion e manipulação de efeitos visuais atrativos A lírica da música traz um coquetel molotov preenchido por verdades potencialmente explosivas que algumas pessoas recusam-se a engolir Cala a boca acaba sendo um daqueles momentos em que o artista joga tudo para usar E contextualiza situações associadas a sua condição e a forma como é encarado pelo meio Ou até mesmo contradiz a percepção equivocada que se cria seu respeito E aí temos um monsta convicto a cada afirmação que coloca na mesa Sem medo de atritos já que depois de bater na rocha com um Porsche Ninguém espera por colisões maiores É que muitos diziam que eu não ia bater, só que eu já bati na rocha com o Porsche Isso tudo é um facto, menos no anonimato Almojar um estrelato depois de se inspirar no mulato Agora tanto fala barato que nem usa a boca para fazer dinheiro, é só para cuspir no prato Que se lambuzaram em grato Mas hoje tão felizes com migalhas no prato Foram de novo a dois para virar no vado E eu parto disto a média, mas cheio um contrato Então de que forma querem que eu explique? É impossível para mim temer um cafrico Principalmente putos que quando me viam pediam uma pica Hoje em dia vendem quilos, afinal está assim Então usar o rap só para se mentir Videoclip acaba tem Quer correr bolinho Drag Dealer é a faixa engarrafada por recados implícitos Que ficam cada vez mais instigantes à medida em que trabalhamos na associação dos possíveis alvos Embora tenha tudo ficado em aberto O que deixa a narrativa ainda mais pertinente Nesta música há uma dupla conexão metafórica quando o artista se refere ao facto de ser Drag Dealer Podendo ser encarado dessa forma já que dope seria a palavra mais adequada para classificar o produto que põe a rolar na rua E senti muito o NGA de forma subliminar quando afirmou que almejava um estrelato depois de se inspirarem no mulato E faz sentido sendo que o NGA chegou mais longe do que um rapper angolano chegou na história recente do hip hop nacional E colocou sim muita gente a sonhar com o top No entanto nas palavras do Monsta algumas pessoas agem com um certo nível de ingratidão Não reconhecendo a influência positiva que receberam ao cuspirem no prato em que comeram A música destaca uma realidade associada à parte executiva do trabalho artístico A rentabilização positiva sem contratos ou editoras E dispara contra artistas que não têm as contas tão saudáveis quanto se possa presumir E tal como esperava o discurso vem munido de uma certa robustez Pronto para assumir o bagulho das consequências E nessa altura dá para perceber que temos aqui um Monsta com a bazuca carregada 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 E isso na playlist não consta, o estilo dela é mais belo e o monstro. Essa é a Pocahontas. Eu tava vindo buscar o meu bag, é o que a rua pega. Fotos com boé gostosas, mas badi era o hashtag. Eu tava no relax, uma bottle de Grey Goose open. Branca de neve no pé e o meu pescoço tava frozen. Pocahontas é um love song, estilo Disney, sem nenhuma preocupação em ser family friendly at all. A narrativa diz respeito a uma série de princesas com as quais o nosso galã, nada ortodoxo, já se envolveu. Mas nenhuma foi tão aprazível quanto a exuberante Pocahontas. Uma espécie de eufemismo pra se referir a uma jovem exótica diferenciada de todas as mulheres, cuja beleza irradia palpitantes momentos de prazer. A beleza textual, a cada brincadeira com os elementos da história, fazem um belo cartão postal. As envolturas da história e a maturidade argumentativa prendem a atenção do primeiro ao último segundo. E das quatro faixas foi a que mais me deixou impressionado pela proposta diferenciada de storytelling, mas que saiu com uma nota bastante positiva pelo desempenho na interpretação do monstro, quanto pelo facto de lembrar muito os grandes clássicos da Adobe Music. Como é que eu não me inspiro, cotas tem lago no cubico? Como é que eu não me inspiro com a piscina do favido? Aquilo que te inspira não condeno nem critico, mas a mim chama um cachico e o pior é que admito. Porque sinceramente, acho que sou cachico mais laifado. Massagem no hotel, eu sou um cachico bem tratado. Gentila no palco, eu sou cachico mais suegado. É por isso que quando falam eu sou osso, la 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 la. Acho que sou cachico mais laifado. Massagem no hotel, eu sou um cachico bem tratado. Gentila no palco, eu sou cachico mais suegado. É por isso que quando falam eu sou osso, la 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 la. Tô aqui pôs meus, a alegria alheia nunca me afetou Porque eu sei que vou ser sempre número um, se algum dos meus for O agora, outrora, era muito, mas tu não sopra Eu sou cachique da dor dos meus, um deles sofre também sofre Pra finalizar, e bem, vem esta música muito bonita Que fala essencialmente sobre lealdade E a forma como se coloca inteira à disposição dos seus semelhantes Ainda que seja rotulado no processo Senti um desabafo muito livre na forma como enxerga as suas relações interpessoais E me pareceu haver aí uma espécie de corrente quebrada ou reabilitada Dependendo do ponto de vista do observador Mas surgem na minha cabeça palavras como Devoção, ciclos, perdas, caminhos, desilusões, vitórias, aprendizado E é claro, amor Quando tento descrever esta música Não vou esconder o meu desejo de ver o Dizzy no vídeo Ou colocado de alguma forma na letra O que infelizmente não aconteceu Ver o Dizzy incluído seria uma felicidade pra todos nós que acompanhamos o processo E deixa sempre aquela sensação incômoda Já que os dois são irmãos que apesar de ainda nutrirem logo um pelo outro Porque é nisso que eu acredito Já não se enxergam da mesma forma a nível de filosofia de vida E isto é bastante respeitável Mas em suma estou bastante satisfeito com o trabalho do Monsta Cada faixa com a sua particularidade E no geral senti o Monsta muito mais maduro Portanto deixem ficar o vosso like e a vossa subscrição Porque é muito importante Estamos a caminho dos 30 mil inscritos é a meta do ano E o seu apoio é indispensável No próximo vídeo estamos juntos Cause everybody knows we are a gay But we are a gay Video bear We are a gay yonce Até a próxima E aí E aí Obrigado.